Isso aqui tá sem áudio, ainda bem Rapaz, o jipe saiu sozinho, velho Volta o bugueio, volta, volta, volta Rapaz, o jipe saiu de ré Já tava esterçado E foi embora É nada O jipe foi embora, parceiro Pelo menos ele entrou no jipe Veja o lado bom Volta aqui Ele sai de ré O carinha vai atrás Ah, o jipe dá uma parada pra ele entrar no jipe Ele entra Sorte que ele entrou no jipe Próximo vídeo Rapaz, que sorte Tchau, tchau Obrigado.